O que? Então galera, bem vindos a mais um vídeo, hoje eu vou fazer showcase do meu lado O nome do Adam é aquele cara, o nome do Adam é aquele jovem, eu vou mudar o nome desse, aquele cara Pra você sabe o que, temos a cuja mão das armas, temos a gun from Rio de Janeiro Que ele traz a arma do Rio de Janeiro e a God Breaker Tipo quebra deuses o nome dessa arma, o quebrador de deuses Referência ao ataque do Infected, que é God Breaker Primeiro vamos testar a arma, a arma Acho que mil de dano, ué Aí é lag galera, ignorem o lag, o cara morre Olha o projétil Aqui a gente pode ver o projétil Uma bala mesmo, ó Bom, a gente atira Olha essa arma Tá toda 3Dzinha Aí temos Quebra deuses, moleque A quebra deuses Ela é muito forte, dá muito 9.999 de dano, ó Vamos lá Aqui ó Vamos tomar um monte de revangers aqui Tem muito dano Vemos aquele cara Os Ogni Ó, ignorem Ele dá um dano em área, ó Olha que apelão, hein Vamos lá, um pessoal contra ele O que acontece se você colocar um contra o outro Os dois ficam se arrebentando E ninguém 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 É uma história, porque os caras Não é muito forte Agora vamos Continuar aqui com o cara Colocar o Suns contra ele Tá vendo? O Suns não consegue chegar perto E os ossos, olha isso Acho que até os Gesserblesser vai tomar dano Tipo, os ossos não tomam dano Beleza Isso deixa o Suns impossibilitado de atacar ele Mas não sei Eu vou com certeza que esse é ar de ataque Tá, gente? Ele é quase impossível de matar Mata o player também Mano, eu vou atirar no Suns Atirei no Suns Atirar no Suns Sunstone o tiro Que é Rio de Janeiro Brincadeira, eu não sou do Rio de Janeiro, tá, gente? Olha isso aqui Ele não vai ter link Porque ele ainda está em beta Uma demonstração Eu vou lançar uma demonstração do ano em breve Talvez esse ano Talvez ano que vem Não sei 1 de janeiro vai sair a demo desse ano Que eu vou ter que consertar algumas coisas Porque é uma demo bem pequena Porque é a versão completa Vai ter mais de um milhão de coisa Meu Deus do céu Olha isso Eu atiro Sane Eu vou matar o Suns Game mod S, 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 S Aê, mano S Eu vou atirar no Suns Toma Toma Ih, já veio Bravinho Vem, Suns Vem, Suns Vem, Suns Vem, Suns Vem, Suns Ah, morri pro Suns Ah Sabe a mesma coisa? Vingança está vindo agora Vrinhão Toma Toma Otário Vai tocar Mega Louvenha Lá com sua casa Otário Pensa em outra coisa Cara Você não consegue Chegar perto do cara Olha o porquê Você vai ter que matar ele Na base Do tiroteio Você vai ter que dar um Mais ou menos 10 Tiros Do cara Pra ele morrer Ele tem 10 mil de HP Ah, se você quiser Um combate No externo Ai, que vida Dessa Pô, cara Usa essa A God Breaker Pode dar Resistência E regeneração Você fica imortal Com ela Que? Que 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 Terima um hit, mano, tem 10 mil HP. Falou, galera. Logo, logo, um certo estado.